Música Fala Primos, tudo bem? Hoje estamos com o André, dono da Playboy Brasil e iremos falar um assunto um pouquinho diferente aqui no canal do Primo Rico sobre empreendedorismo, vamos lá? Música Fala aí Primos, tudo bem? E aí, o que vocês acharam da abertura que acabou de aparecer, hein? Opa! Um pouquinho diferente, né? Primos, hoje eu estou aqui com o André, que é o dono da Playboy Brasil Então André, seja muito bem-vindo Puxa, é um prazer estar aqui, adorei o convite Adorei poder conversar um pouco com os primos aí e contar um pouquinho da minha história Show de bola! Gente, eu queria explicar para vocês, antes de tudo, de onde veio a inspiração para trazer o André Sanseverino aqui para o canal A gente sempre fala muito sobre investimentos, sobre finanças E um dos meus grandes objetivos é te educar financeiramente, é educar o Brasil financeiramente Só que quando você busca realmente a riqueza, não adianta você simplesmente pegar o seu dinheiro, aplicar E achar que só ele rentabilizando vai te deixar rico, por exemplo, não Para você realmente alcançar a riqueza, você precisa não rentabilizar seu dinheiro apenas, mas sim criar dinheiro E como você faz isso? Empreendendo, você precisa empreender, você precisa empreender não só montando uma empresa ou coisa do tipo Mas empreendendo dentro da sua própria vida E conhecendo um pouquinho da história do André, eu achei que ele tinha tudo a ver com esse tema E por isso eu convidei ele aqui para contar um pouquinho da história dele para a gente Então André, seja muito bem-vindo, eu acho muito legal você ter aceitado o convite E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história Porque hoje, quem te vê sabe que você é o dono da Playboy Brasil Mas lá atrás não era bem assim, né? Não, com certeza, eu ralei muito na vida, fiz muita coisa Porque na verdade é assim, eu venho de uma família de médicos Na verdade eu sempre fui o ovelha negra da família, né? Porque, como é que é a minha história? Eu fiz arquitetura, não me formei, larguei indo para o quinto ano de arquitetura E você pode imaginar o que é para um pai, né? Saber disso, depois o filho ter passado em terceiro lugar na Federal, no Paraná Eu confesso que eu fiz arquitetura por ignorância Porque na época eu desenhava bem, eu sempre gostei de arte, sempre gostei desse mundo E achava que a arquitetura era a minha praia E aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar com moda, montei uma confecção Da confecção, comecei a trabalhar, montei uma agência de modelos Fui sócio da Mega Models no Paraná Tive a Mega Models, né? Que é uma franquia aqui de São Paulo Por muito tempo, né? E com isso, comecei a descobrir novos talentos E aí, tinha uma franquia de uma marca bacana de roucas Que acabou não dando certo Fechei a franquia e fui fazer um curso de fotografia no Senac E como eu estava sem fazer nada Fui trabalhar como assistente da fotógrafa que fez o curso comigo E assistente, assim, faz tudo mesmo Desde limpar chão do estúdio A montar equipamento, uma série de coisas Quantos anos você tinha mais ou menos nessa fase? Então, isso é legal falar, cara, porque eu não era novo, tá? Quer dizer, nós estamos falando assim, eu já tinha mais de 25 anos Imagina você ser um filho que largou faculdade Que fechou a loja E vai fazer um curso de fotografia, quer dizer, né? Assim, um universo todo contrário Você contrariou total a sua família Total, nossa, foi assim Nossa, né? A pessoa tomou um choque naquela época e um choque hoje, né? Não, foi, é Não, era uma coisa assim Quando fui fotografar, assim, trabalhar como assistente Na época não era digital Era filme com 36 poses E aí, a fotógrafa que estava fazendo Ela estava fazendo um book de 15 anos para uma menina Ela tinha fotografado 98 fotos Aí o marido dela ligou e falou assim Olha, vem para casa que a nossa filha quebrou a perna Ela virou para ela e falou assim Olha, termina o book pra mim E fiz 10 fotos E ela tinha feito 98 Na hora de a menina escolher um book ampliado com 10 fotos Ela escolheu 8 fotos minhas e duas das fotógrafas Pô, que legal Isso foi... Na verdade, o que aconteceu com aquilo? Perdi o emprego na hora E despertou E despertou Eu falei assim Não, eu acho que é por aí Eu acho que eu gosto de fotografia Com a ajuda do meu pai Montei um estúdio E comecei a trabalhar Então, só para te cortar um pouquinho, André Então, pelo que eu percebi nesse ponto da história É que, na verdade, você teve uma oportunidade Que foi essa de você tirar algumas fotos E você estava preparado e tinha talento para isso E isso daí, essa oportunidade que você teve Acabou impactando em você ser mandado embora de lá Mas, quando você foi mandado embora de lá Você criou uma oportunidade para você Na verdade, as pessoas podem ver Como se você tivesse sido impactado negativamente por isso Mas não Você acabou transformando isso em uma oportunidade Para você crescer mais Com certeza E, na verdade, é o seguinte Tudo que eu fiz na vida Eu sempre pensei no trabalho Eu sempre pensei no objetivo O meu grande objetivo Foi me realizar E fazer um bom trabalho Quer dizer, o retorno financeiro Sempre veio como consequência E não como objetivo E, mais uma vez Vou dizer assim Eu acho que entra a história do empreendedorismo Porque como é que começou? Gosto de viajar Fui lá ver promoção Viagem para Paris Falei assim, nossa Está barato isso Comprei a passagem Falei, vou passar 10 dias em Paris É que eu fui Fui atrás de confecção Falei assim, estou indo para Paris Quer fazer seu catálogo de moda Falei, ó, eu faço tudo E fui com a mala de roupa Cheguei em Paris Já tinha agência de modelo Fiz contato com as agências de modelo de lá E contratei modelo Não sei o que E comecei a fotografar Quer dizer, isso eu fiz Durante vários anos Isso quer dizer, na verdade O inútil é agradável Porque, quer dizer Eu estava trabalhando Estava ganhando dinheiro Estava oferecendo um produto novo Com o mercado Com preço competitivo Porque, na verdade O custo De fazer um catálogo comigo no exterior Era exatamente o custo De fazer aqui no Brasil Ou seja, na verdade Essa é uma oportunidade Que passou na sua frente Você abraçou Mas, às vezes Muitas pessoas Poderiam nem ter visto isso Como oportunidade Então, não adianta só você ter A oportunidade de passar na sua frente Se você não agarrar É isso que você fez, na verdade Com certeza Com certeza Eu diria assim Mais do que Eu vou dizer Foi criar uma oportunidade Foi encontrar dentro da fotografia Que era o meu mercado Um nicho Primeiro Eu me especifiquei em moda Eu não quis abraçar o mundo Em relação a ser fotógrafo Vou fotografar a natureza Vou fotografar não sei o que Não Não sei se é dizer Em moda Você acha que é importante Você ter um nicho Dentro do seu mundo de negócios Quando você quer se dar bem Alguma coisa? Eu acredito muito nisso Eu acredito assim É lógico O ideal é que você tenha uma noção de tudo Mas se você quer se destacar Não adianta você querer abraçar o mundo É muito melhor Você se especificar Tentar ser bom naquilo que você está se propondo a fazer E correr atrás E aí o que acontece Em 2014 Mais uma vez Eu vi na internet Ativista do Greenpeace Presa na Rússia Mais de 2 milhões de pedidos de soltura Entre eles Madonna Paul McCartney Uma série de coisas Eu estava na Europa E ela estava sendo solta Ana Paula Marcial Eu falei Eu vou falar com ela E fui atrás dela Falar com ela Eu falei Quer ser capa da Playboy? Ela falou assim Caramba Você está falando sério? Eu falei Não estou falando sério Quer ser capa da Playboy? Ela falou assim Tá Vamos falar com o Greenpeace Que eles não curtiram muito Mas acabaram se convencendo A gente acabou convencendo Só que um detalhe Eu não tinha falado com a Playboy Só um pequeno detalhe Então na verdade Eu falei primeiro com ela Consegui convencer ela Convenci a Greenpeace Aí fui falar com a Playboy Aí só faltava o principal Só um detalhe E aí fui falar com a Playboy Aí eles ficaram meio assim Aí o que eu fiz? Acreditando no poder da internet Joguei na internet A gente é batilhista Deu me pense Pense em mudar para a Playboy E aí sim Foi uma enxurrada de pedidos Para que ela realmente saísse Mesmo não sendo o perfil Da antiga Playboy Mas mesmo assim Na época a Playboy Ficou meio assim Tanto é que houveram duas capas Houve uma capa Com uma outra modelo E com a dela Só que O ensaio dela Foi o ensaio mais replicado Da Playboy no mundo Sim Que era assim Da Playboy Brasil Foi o ensaio mais replicado no mundo Então mais uma vez A história de criar uma oportunidade De estar atento ao que está acontecendo no mundo E correr atrás E criar uma oportunidade E na verdade eu acho que não seria nem só criar Mas seria aproveitar a oportunidade Porque essa oportunidade estava aí para todo mundo aproveitar Pois é Então você teve Não sei se vou dizer cara de pau aqui Mas você teve a coragem De ir para cima E transformar isso em oportunidade Propriamente dito É Eu acho que cara de pau também Cara de pau Você acha que a importância é cara de pau? Cara, eu acho sim Eu acho que você quer se destacar Todo mundo quer o céu Mas ninguém quer morrer Verdade Todo mundo quer ser famoso Mas na hora de pensar Em agir Em busca do sucesso São poucos que fazem isso E infelizmente Ou felizmente Quer dizer Sucesso só vem antes do trabalho No dicionário Porque se não Quer dizer É muito trabalho E mais uma vez O sucesso tem que vir como consequência Filosofano com André Sanseveri Eu sou um privilegiado Porque Mais uma frase Então Aquela história Faz o que você gosta Que você não trabalha um dia Então eu acho que eu nunca trabalhei Porque eu sou apaixonado Pelaquilo que eu faço Mas aí Aconteceu tudo isso E pô E como que você entrou Na Playboy Como que foi Porque você não era ainda Dono Não Não Aí sim Aí mais uma história engraçada Também Porque em junho do ano passado Eu estava na Abril Aí conversando Com um dos diretores Na Abril Ele virou pra mim E falou assim Andrezinho Quer fazer a última capa Da Playboy Eu falei Como a última capa Ele falou assim Em dezembro A Playboy acaba Porque os royalties estão altos A Abril Está seguindo outros longos A gente não vai renovar Com a Playboy Aí eu virei e falei assim Não Não quero fazer a última capa Eu quero comprar a Playboy Nossa Cara de pau de novo Pois é A reação dele foi mais ou menos Ele falou Como você quer comprar Eu quero comprar a Playboy Ele falou Olha Se eu estiver falando certo Nós vamos ter uma reunião De diretoria Qualquer coisa a gente fala Aí pra minha surpresa Uma semana depois Ele me ligou E falou Ó Você tem uma história Muito bonita Dentro do Abril A gente vai fazer a ponte Com os americanos A gente te apresenta Para os americanos E aí É por sua conta E foi o que aconteceu Aí eles me apresentaram Os americanos Falaram assim Não Tudo bem Quer comprar? Você tem o direito De comprar Só que eu não tinha Todo o dinheiro Para isso Então o que eu fiz? Eu comprei Comprei aquela coisa Comprei pago Quando puder Assim né Na verdade sim Falando certinho Eles me deram prazo Para isso E aí Eu me juntei A dois sócios Que é o doutor Marcos de Abreu Que é dono da Employer Que é a maior empresa De recursos humanos Do Brasil E é o Ed Que é um cara Visionário Por que eu estou falando isso? Porque na verdade Assim Se a gente está falando De empreendedorismo O que eu fiz? Eu tinha a criação Tinha o amor Pela revista Mas eu tive que buscar Perfis que me completasse Então eu busquei Um Doutor Marcos Que é um cara De uma grande empresa Um investidor E busquei O Edson Que domina a tecnologia Que é um cara Visionário Nesse sentido Então antes Assim Essa trinca Deu muito certo E aí sim E foi que a gente Conseguiu comprar A Playboy Pô é legal E teve uma história Que eu lia Estar na internet Que é uma coisa Que eu achei bem legal Acho que vale falar E você não comentou Que é sobre você Ter ganho uma briga Com o Ronaldo Ter visto mesmo ou não? Porque o que a gente Lê na mídia é isso Na verdade assim Foram seis meses De luta Para comprar Porque A gente está falando A Playboy Alguns dados Interessantes Da Playboy A Playboy está Entre as cinco marcas Mais conhecidas No mundo Ela está em 26 países Tanto é um outro Dado interessante Que eu sempre falo Assim É a única marca No mundo Que tem um emoticon No WhatsApp Você tem acolhido A Playboy Verdade Quer dizer Isso não tem Nesse decorrer De seis meses aí Houveram vários grupos Interessados na compra Teve a convenção Mundial da Playboy Em Lisboa O CEO da Playboy Que é o Mike Eu falei Andréa Eu tenho um recado Para te dar O Heffner Que é o fundador Da Playboy Mandou um recado Para mim Dizendo que Tinha recebido Um e-mail De um jovem Do Brasil Eu tenho 90 anos Eu sou jovem De um jovem Do Brasil Dizendo que Eu queria comprar Playboy E ele falou assim Que Ele falou que Isso Lembra Um jovem Que não fazia parte De nenhum grande grupo Empresarial Que não tinha editora Quer dizer Que era Um ímpeto E a pretensão Que eu tive De comprar a Playboy Resumindo A cara de pau Que ele teve De comprar a Playboy Pois é Mas que assim Que isso Arremeteu ele A 60 anos atrás Quando ele fundou a Playboy Ele falou assim Eu vi em você Toda a vontade Que eu tive E o sonho De criar uma revista E foi isso Que foi o diferencial Para que você Ficasse com o título No Brasil Puta que legal Legal Show de bola Não Ainda mais o visto De um cara como esse Tem que ter uma vida Totalmente extraordinária Não Então assim Agradecendo O teu convite De estar aqui Eu sinceramente Acho assim Que a minha história Falando de empreendedorismo Fica meio Autopromocional Mas assim O que eu queria Estar aqui E falar Realmente é a história De acreditar nos sonhos Parece meio pegas Mas não Eu sou um cara Que sempre lutei muito Por aquilo que eu quero E graças a Deus Tenho conseguido Revisar os meus sonhos Pô André Sabe que eu compartilho Da mesma opinião que você Eu ainda não tenho Toda a experiência Que você tem Mas já vivi também Boas coisas E concordo Que puta paixão Pelo que você faz Você acreditar muito No que você faz Você ter a cara de pau São São Digamos Pontos Primordiais Que todo empreendedor Precisa ter Para alcançar o sucesso Com certeza Eles ajudam muito Então Quero te agradecer novamente Acho que isso daqui Agregou muito Para o canal Porque quando a gente Fala de dinheiro Não adianta a gente Falar só sobre aplicação A gente tem que falar Sobre o mindset Sobre como a gente Melhorar a nossa forma De viver Como a gente gastar melhor Como a gente empreender melhor E como a gente Focalizar tudo Todas as nossas energias Em algo muito mais positivo E eu acho que é isso Que você contribuiu Aqui com a gente Você conseguiu Queria te agradecer de novo Puxa Para mim Eu que agradeço o convite É uma honra participar Poder falar aí Com os primos E eu digo o seguinte Tem uma frase Que eu gosto muito Que é assim Tem gente que faz poeira Tem gente que come poeira Sempre tem gente Ficar no primeiro time Com certeza Gente Se você ainda não conheceu O canal Por qualquer motivo que seja Se inscreva aqui embaixo É muito importante Para a gente continuar crescendo E disseminando Essas informações de qualidade Para de contas Não pense que foi fácil Trazer o André Estão Severino Para cá não Tá bom E se você gostou do vídeo Curta aqui embaixo Se tiver qualquer dúvida Qualquer comentário Deixe a sua dúvida Aqui embaixo Deixe seu comentário E eu vou tentar Responder todos Como eu sempre tento fazer Beleza? Te espero no nosso próximo vídeo Um abraço